Graça e paz, amados em Cristo, que Deus possa derramar infinitas bênçãos sobre a tua vida, o cuidado, o amor e a fidelidade dele com você sempre e sempre. Amém? Vamos estar lendo uma passagem no livro de Esther, no capítulo 5, do versículo de 1 ao 3. No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Então o rei perguntou, o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. A passagem não é um texto típico do advento, mas durante o tempo do advento, não somos apenas chamados a aguardar ardentemente a chegada do rei recém-nascido, mas também somos desafiados a nos aproximarmos do rei Jesus adequadamente. Se olharmos para o exemplo da rainha Esther, veremos como ela entrou na sala do trono do rei Açoeiro para ganhar o seu favor. Embora não tenhamos que ganhar a graça do rei do céu, afinal somos filhos amados de Deus, ainda é uma boa ideia lembrar que Deus é soberano e que devemos nos aproximar do rei da criação com intencionalidade, humildade, arrependimento e santa ousadia. Lembremos também que por causa do Cristo temos um lugar reservado de graça diante do trono de Deus. O escritor de Hebreus coloca desta forma, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Assim, enquanto nos preparamos para a chegada de Cristo, podemos abordá-lo com a postura de reverência e ousadia, cheia de graça, devida ao rei dos reis e senhor dos senhores. Peço a Deus em oração para que este tempo de advento e natal seja para cada um de nós um tempo para vivenciarmos o nascimento do Emmanuel, o nosso amado Jesus, que significa Deus conosco, e assim o Natal será todos os dias do novo ano. Que Deus possa estar já, desde agora, preparando o teu coração para que o Natal deste ano não seja para você apenas uma data em que se troca presente e que se faz banquetes maravilhosos, mas seja o momento de você se lembrar que neste dia alguém nasceu e cresceu e cresceu em sabedoria, em poder e em autoridade, mas que um dia deu a própria vida para que você tivesse vida e vida em abundância, para que você tivesse salvação. Um ser poderoso, glorioso, sem pecado, foi pregado na cruz e morreu para que você tivesse vida. Por isso que neste Natal, que neste período todo de preparação para comemorarmos o nascimento do nosso grandioso Salvador, você possa colocar-se diante de Deus e pedir ao Senhor que você possa ter uma vida diferente, que você possa ter atitude diferente, que Deus transforme no seu coração aquilo que precisa ser transformado e mudado, porque Natal é renovo, é lembrar do amor de Deus por nós, por meio do teu Filho, o amado Jesus. Amém, meu amado? Que Deus possa te abençoar grandiosamente e curar e transformar o teu coração dentro daquilo tudo que você precisa que Deus faça em sua vida. Graça e paz e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.